Música Estamos de volta com a notícia de frente, olha, muita conversa nos bastidores aqui, viu? Pessoal, não tem possível, eu quero saber o que tem nesse café que você tomou, Pessoal? Alegria! É, né? Alegria, sempre! 2,9 kg de chocolate aqui, eu não sou de chocolate. Não, e depois da minha gafe do ovo de chocolate aqui, gente, é brincadeira esse negócio, pelo amor de Deus. E olha, eu vou até aproveitar, a gente comentando sobre isso, para ler uma mensagem aqui de um amigo telespectador, ele prefere não ser identificado, ele atua na área de educação, primeiro ele manda um abraço para o senhor, um abraço virtual. Outro abraço para ele. E aí ele diz o seguinte, né? Que tem medo de perseguição, ele prefere que não divulgue aí o telefone, no caso, é uma telespectadora. e coloca o seguinte, né? Olha, é... Não quero dizer nada, devido àquela educação. Em Vaisagrande, tudo é motivo de perseguição. O vereador de Lemário disse algo importantíssimo, né? Autistas fora de sala de aula. Em Vaisagrande, o que mais tem? Temos alunos, moradores do São Mateus, em VG, que foram impedidos de ir para a escola por não terem auxiliares, né? Vaisagrande precisa de uma séria, uma séria, aliás, uma séria investigação sobre isso. Gente, auxiliares são aquelas pessoas que fazem, né? São... Tem um nome, acho que é a DI, né? Ou pessoas que conduzem até... Ajudar na inclusão, né? Essas crianças para a inclusão. É negar um direito básico, né? De qualquer criança quanto a isso, porque é muito grave, né? A criança já tem aí uma barreira muito grande, já é um enfrentamento gigantesco, né? Por ter aí uma condição especial, né? De espectro autista e ainda sofre, né? Com uma negligência do poder público. É inadmissível essa história, né? E com relação ao que o vereador acabou denunciando, A gente vai levantar isso também, ver com a secretária de LAN Como é que fica essa história, né? O que pode ser feito, aliás, tem que resolver e dar respostas a esse tipo de denúncia, né? Só para voltar do assunto. E olha, gente, eu volto a falar novamente aqui com o Antônio Carlos Silva. Nós comentamos já sobre essa dança das cadeiras, mudança de partidos, né? E essa saída já praticamente sacramentada da deputada Janaína Riva do MDB. O Antônio tem mais detalhes sobre isso para nós, né Antônio? Olá, Porto, Aroldo, Daniel, você acompanha a notícia de frente. Visando as eleições deste ano, há uma tendência em Mato Grosso, do MDB, presidido pelo deputado federal Carlos Bezerra, e do PSD, dirigido pelo senador Carlos Fávaro. Os dois líderes devem orientar os filiados dos dois partidos a apoiarem a candidatura do deputado federal Nery Geller, do Progressistas, ao Senado Federal este ano. Mas, por enquanto, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, não definiu qual candidatura ao Senado ele irá apoiar. Devido a isso, na última segunda-feira, a deputada estadual Janaína Riva foi ao Palácio Paiaguais conversar com o governador. Ela quis saber qual a decisão de Mauro Mendes, qual candidatura ao Senado ele irá apoiar. A parlamentar, inclusive, deixou uma situação para o governador também refletir. Se o grupo político de Mauro Mendes decidir pela candidatura de Nery Geller ao Senado Federal, Janaína Riva sairá do MDB e lá irá se filiar a outro partido. Isto porque ela é casada com Diógenes Fagundes, filho do senador Wellington Fagundes, do PL, pré-candidato à reeleição de senador. A parlamentar, inclusive, chegou a dizer que não tem condições pessoais e políticas de continuar num grupo político que não está alinhado com o sogro, o senador Wellington. Porto, Haroldo, Daniel, você que acompanha a Notícia de Frente, um ótimo dia. Muito obrigado, Antônio. Excelente dia para você também. Só corroborando que nós acabamos antecipando esse assunto, aproveitando aquelas questões de definições de pré-candidatos no governo do Estado. Agora, bem lembrada a questão do Antônio, do PSD, do Carlos Fávaro, toda essa composição. Enfim, tem um arranjo aí também de quem já está no Senado, de puxar alguém, Daniel. Está claro isso do PSD, do Carlos Fávaro, seja o Nery Geller, se o Wellington for. Está tudo conversadinho já, né? O PSD realmente está muito próximo desse apoio ao Nery Geller. O próprio Nery reforçou ontem para o Jornal Gazeta aqui. Está definido esse apoio do MDB a ele, para disputar o Senado. Ele está muito tranquilo em relação a isso, dando sinais de que realmente não vai haver uma mudança de posicionamento do MDB, mesmo com essa decisão da Janaína. Porque a gente estava falando de estratégia política, ela também é muito estrategista. Ela está dizendo aí que vai, já comunicou que vai sair do MDB, mas também isso tem sido solido nos bastidores, como uma forma dela costurar pressões aí por trás, né? E, na verdade, ela poderia, inclusive, continuar no partido, mas ela está pressionando o governador a apoiar o Wellington. Pode ser isso também. Ela nega, ela diz que é por questão familiar mesmo que ela vai sair. Não tem como ela ficar em situação oposta ao próprio sogro. Mas a Janaína tem grandes pretensões eleitorais e políticas em Mato Grosso, né? Não só agora. Ela que é cotada como uma das pessoas que, lá para frente, pode disputar realmente também o Senado, talvez o governo do Estado. Então, está tudo ali já maquinado na cabeça dela, nas estratégias, o tabuleiro político. Mas, de qualquer forma, esse posicionamento dela chacoalhou, mexeu com os bastidores eleitorais aqui de Mato Grosso e realmente deve apressar. E nessas duas próximas semanas está acabando o prazo para os políticos se desincompatibilizarem dos cargos, né, para o que está eleitoral, né? A janela partidária. Isso, a janela partidária também, inclusive. Então, essas duas próximas semanas vão ser muito decisivas para definir tudo em relação às eleições em Mato Grosso. Olha, eu tenho mais algumas mensagens aqui, os amigos dos espectadores, que eu ameacei o Haroldo no intervalo, tá, gente? Está tudo resolvido, viu? Ou vai para a Ucrânia ou vai para a Rússia, né? Ele ficou aí, diz que vai para a Rússia. Olha, bom dia, bancada. Porto, pede aí para o prefeito, prefeito, atenção, prefeito Emanuel Pinheiro, abrir um, aqui no CPA 1, lugar de vacinação para crianças e só para crianças na região do CPA. é grande, né, em outro bairro aqui também. Ou seja, existe essa preocupação toda de ter aí um local para vacinação de crianças lá na região do grande, da Grã-Morada Serra, né, do CPA. E quem mandou a mensagem para nós é o Nil, né, do Vantuiu de Freitas. Obrigado pela sua participação. Recado dado, né, cobrança aí para que haja a abertura desse posto de vacinação, né, lá na região do CPA. Essa mensagem aqui nós já falamos. Tem alguém lembrando aqui de rachadinha também. Rachadinha é uma coisa séria, meu Deus do céu, né, é uma coisa que continua aí em várias esferas, né, não só no legislativo, né, mas tem aí outros poderes também que tem a famosa rachadinha. Vale denúncia, né, investigação. Bom dia, bancada. Pergunta sem resposta. O que faz um brasileiro votar em ladrão ou corrupto? Desinformação? É isso, Aruba? Não, é interesse próprio na maioria das vezes, né. Interesse próprio. Acaba votando naquele candidato que tem um lastro ruim moral na maioria das vezes porque se beneficia de alguma forma, né. Eu vou votar. Eu sei que ele é bandido, eu sei que ele é corrupto, né, mas ele empregou a minha filha na prefeitura, né. Ele conseguiu um cargo na Secretaria de Saúde, é por isso que eu voto nele. Então, ele não está preocupado com a maioria, ele está preocupado com os seus interesses, né, com o que é que ele pode ganhar com isso. Enquanto nós tivermos um eleitor torcedor, né, e que pense dessa forma, nós teremos uma política ruim. Olha, vamos mudar um assunto aqui, aliás, trazer uma informação sobre uma discussão que já vem lá desde o ano passado, né, com relação aí aos policiais penais, né. O representante do Sindicato de Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, né, e também representante do governo, estiveram reunidos mais uma vez com foco no avanço de propostas para o setor de segurança pública, né. O assunto mais aguardado era o reajuste salarial da categoria, gente. Agora, será que ele veio à tona? Nós vamos conferir aí sobre essa situação, né, na cobrança dos servidores penais, aí, a reportagem da Sêmia Mawad. O secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, e os representantes do Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso, estiveram reunidos mais uma vez para debater o reajuste salarial da categoria. A reunião ocorreu aqui no Palácio do Governo, a portas fechadas. Nessa reunião foi discutida apenas a criação de um plano de trabalho para a criação do departamento, a reestruturação das condições de trabalho, mas deixando de lado a questão de tabela salarial, tendo em vista que o governo colocou que não existe clima nesse momento, até porque existem outras categorias aí que também estariam, né, aguardando por esse desfecho. Para a Polícia Penal, nesse momento, não há nada com referência à questão de tabela salarial. Que balanço que você faz essa reunião de hoje? Olha, é um acompanhamento, né, é um andamento das reuniões que nós já tivemos, ainda tem muito tempo pela frente, né, pode ser que haja alguma reunião, mas por enquanto discutir apenas a criação do departamento e a regulamentação da carreira da Polícia Penal. Quando a gente fala de infraestrutura, né, o senhor citou a infraestrutura, a gente fala do quê? Nós temos a questão do auxílio alimentação, nós temos a insalubridade que tem que ser revista, nós temos aí o fardamento que hoje é adquirido pelos próprios servidores. Então, essa questão de melhoria, principalmente, a diminuição da despesa do servidor através do financiamento pelo Estado, já é uma evolução para ajudar aí nesse momento de crise dos nossos policiais. Tivemos a reunião com respeito a finanças, continuam todas zeradas ainda, mas vamos continuar discutindo esse assunto até o final do prazo. Até porque nós temos interesse nessa parte e nós vamos insistir, né. Mas, por enquanto, por parte do governo, continuam as questões de finanças, continuam zeradas. Você citou prazo, né, Maurício? Que prazo seria esse? Nós temos até o início do prazo eleitoral para conseguir alguma coisa, né. Então, nós temos que insistir. Temos que fazer a nossa parte de buscar, de ir atrás e isso nós vamos nos empenhar em fazer. Próximo passo, então, agora, porque não tem ainda uma reunião definida, né, uma próxima reunião. Não, não ficou definida nenhuma reunião e a gente vai trabalhar agora com o nosso conselho, a nossa diretora executiva, para traçar planos de o que a gente irá fazer. A categoria chegou a deflagrar greve em dezembro do ano passado, com a suspensão dos serviços não essenciais. Em 5 de janeiro, houve outra reunião com o governo e a paralisação foi suspensa. A suspensão do movimento ocorreu em 3 de fevereiro, com um novo encontro com o governo e a categoria, quando as negociações voltaram, a estaca zero. A categoria conta atualmente com 2.800 servidores, lotados em 46 unidades prisionais em Mato Grosso. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Tarcísio. Sêmia Mawad, para a Notícia de Frente. Obrigado, Sêmia. Bom, a questão dessa pauta, Daniel, ficou bastante encaminhada quanto ao salário, né, mas o que foi colocado aí é que existem várias outras reivindicações da categoria e, tecnicamente, o governo, inclusive pela Casa Civil, não está disposto. Agora, teve lá aquela questão da greve, você acredita que ficou aí uma questão um pouco personalizada com a categoria? Porque o governo finge que está negociando, finge que recebe a categoria, aliás, até recebe para conversar, mas fica num joguinho aí de que agora não. É, o que dá a impressão que a estratégia do governo, adotada lá atrás, deu certo, porque o Executivo conseguiu, de certa forma, dobrar a categoria. A categoria que merece muito essa valorização salarial, né, é uma etapa, um elemento ali da segurança pública muito importante que lida diretamente, de forma franca, com o crime organizado, né, com os grandes líderes das facções que estão dentro dos presídios, né. Então, é uma categoria que corre muitos riscos, né, arrisca a própria vida diariamente e merece, sim, uma maior valorização salarial, né. Eu vejo como justas as reivindicações dos policiais penais. Chegaram a fazer greve desde o final do ano passado, pressionaram, de certa forma, mas agora, o que parece, o tempo já está exíguo, está pequeno, e eles, pela própria visão ali do representante do sindicato, não transparece que vai dar muito certo, não, essa negociação com o governo do Estado. Eles estão negociando outros pontos, como auxílio, outros benefícios, mas a questão salarial, como o próprio sindicato falou, e o deputado João Batista não está sendo colocado sobre a mesa, voltou a estar casero. Então, na minha opinião, eu acho que a categoria vai conseguir um ou outro avanço, mas o principal, a valorização salarial da remuneração vai acabar ficando para depois. Haroldo, fizeram greve, mexeu, complicou minha vida no final do ano, não, não vai ter nada, não vai levar nada agora. É, os policiais penais nadaram. Está bem isso, não é? É isso, nadaram, nadaram e morreram na praia, com absolutamente nada, porque o objeto em si de discussão e de interesse, que era a questão do reajuste, ninguém nem tocou no assunto, ninguém nem mexeu com isso, e era exatamente isso que eles queriam, um reajuste que pudesse atender toda a categoria, que em partes, eles têm razão, só que me parece que o governo convenceu os policiais penais e que um reajuste, neste momento, iria desencadear todo um efeito cascata em outras categorias, que estão prontinhas também para pedir esse mesmo reajuste. E aí, prevaleceu o bom senso, a sabedoria, nesse momento. Não dá para você desequilibrar as contas do Estado, né, por conta, exatamente, de um reajuste que vai criar um problema gigante ao longo desse processo. Eu acredito, inclusive, que os próprios policiais penais tiveram bom senso também, suficiente para entender a situação do governo e, consequentemente, não entrar em greve novamente e atender apenas o que o governo colocou na mesa de discussão. Bom, tem uma liderança do setor, que é bastante influente quanto a isso, que é o deputado João Batista, né, que participou da reportagem e que está numa posição de apoio ao governo, né, então, virou agora, né, vidraça e também pedra, né, está difícil, né, porque a categoria cobra muito quanto a isso, mas vamos acompanhar. Gente, terminou o nosso tempo, acabou a notícia de frente, já acabou. Não falei nada. Aí, ó, fala tchau, espete. Tchau, José Porto, um excelente dia para você. Obrigado, professor. E a você também, um excelente dia. Ótimo, você para todos nós. Daniel, muito obrigado. Obrigado a você de casa. Um excelente quarta-feira. Voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho